Fala galera, hoje eu quero começar esta histórica terceira parte do meu bate-papo com o Ed Mota agradecendo primeiramente ao próprio, muito obrigado Ed Mota pela enorme gentileza que você teve de separar um tempinho na sua agenda aqui para o Eurocomics, a gente ficou super honrado inclusive você que está lançando o disco Behind the T-Chronicles e a música Slumberland que aliás é maravilhosa meu agradecimento todo especial também a Edna Lopes que é a esposa do Ed que é uma ilustradora de primeira linha, quadrinista, brilhante e que criou algumas capas do Ed vou agradecer também a você que foi lá, curtiu, comentou, se inscreveu no canal no Eurocomics aproveito para dizer que todas as quartas a gente tem vídeo novo beleza? Então espero que a gente tenha plantado aquela sementinha dos quadrinhos europeus para quem ainda não conhece, não conhecia este universo maravilhoso chega mais, que todos são bem-vindos, bem-vindas vamos conferir então a terceira parte da nossa série de vídeos com o cantor e compositor Ed Mota sobre quadrinhos europeus, bora conferir galera, beleza? Estamos aqui com um convidado super ilustre que tem tudo a ver com esse canal porque nós dividimos aí os mesmos gostos pela BD, que são os quadrinhos europeus os quadrinhos franco-belgas, Ed Mota, é um prazer incrível te receber aqui, meu camarada prazer meu, prazer meu, grande fã do seu canal e da sua militância em divulgar essa vertente dos quadrinhos e o Marcinelli? O Linha Clara você disse que foi Joe Swartz e o Marcinelli... não, eu não sei, o termo é a escola de Marcinelli eu não sei te dizer quem criou eu só sei que existiam duas escolas de quadrinhos naquela época uma era a escola de Marcinelli que por incrível que pareça, a escola de Marcinelli é belga mas o Asterix, ele se enquadra nos padrões da escola de Marcinelli mesmo sendo francês então, escola de Marcinelli é tipo isso aqui, não sei se você curte é Gilles Jourdan Gilles Jourdan, sim, Timir é, esse aqui, uma estatueta feita pelo Selmo Vander, cara esse cara é um artista fenomenal eu pedi pra ele, faz pra mim o Gilles Jourdan e ele fez então, cara, lá na época... espetacular é um personagem antipático, né? é, é, cara quem faz a graça da história é um piadista só tem piada sem graça, chama Li Belilio sim, aquele com a bengalinha não, não, esse aí é o inspetor é, Couton esse daí é um inspetor um inspetor da polícia que faz várias gags o roteirista não, o roteirista e o desenhista é Maurice Thillieu é, o inspetor, cara ele cai essa parada que você gosta muito são gags que tem no Tintin o Adoc tropeçando, caindo esses quadrinhos tem muita gaga, né? então, cara, tinha a escola de Marcinelli e a escola de Bruxelas a escola de Marcinelli é Tiffiton Dieu é Gil Jourdan é essa Natasha é anterior a Yoko Tsun, né? cara, elas têm mais ou menos a mesma idade começaram ali mais ou menos por volta de 1970 a Natasha criada por François, Walteri e Go e a Yoko Tsuno pelo Roger Lelou o Roger Lelou que foi da equipe dos estúdios Ergê o Roger Lelou que é o cara que fazia os desenhos ele fez aquele avião do voo 714 pra Sydney e o Roger Lelou que depois resolveu seguir carreira ele era dos estúdios Ergê ah, porque esse negócio da equipe que trabalhava com o Ergê tinha muita gente genial, né? o Bob de Moor né, o Bob de Moor e também o Edgar Pierre Jacob fazia fundos, né? ele fez os fundos no século de eu tocar mas o Bob de Moor adoro também aquelas histórias Barreli Barreli vivia viajando, né? e tinha o Jacques Martin e o Jacques Martin, cara do Alix Jacques Martin com o Alix fazendo como é que chama aquela série policial dele? Le Franck Le Franck Le Franck Le Franck, sim o Mistério Bor o Mistério Bor o Mistério Bor esse foi o primeiro que eu comprei ele tá andando em Veneza assim, não é isso? é, exatamente tem todos os livros dele na Espanha tem todos isso, eu sei tem todos do dele e do que a gente acabou de falar Barreli, né? não, o Barreli também tem só que o Barreli também tem o Barreli era do Bob de Moor Bob de Moor eu tenho outros Bob de Moor aqui que é um negócio é João Estevão não é esse? João Estevão, sim sim, sim e tem outra coisa meu Deus agora me fugiu eram coisas que a Meribé é, é Core e o Grumete Core e o Grumete é mas era bem fora dessa nossa Praia Cartoon era uma coisa mais pra Blake e Mort era um desenho muito clássico bem é bem duro assim o desenho é mais rígido né o desenho influenciou um pouco caras tipo Schwitten né Schwitten e que fez um Blake e Mort que fez um Blake e Mort fez o Blake e Mort eu comprei eu achei esquisito um pouco o Schwitten fazendo o Blake e Mort o Blake e Mort ficou muito na perspectiva demais porque a graça desse negócio da linha clara e do Marcinelli é que os desenhos não são completamente na perspectiva sim a perspectiva se mexe então quando a perspectiva fica assim super correta como o Schwitten faz ela esfria um pouco e o desenho também o desenho chama o último faró e o desenho também tem muita hachura né cara e eu acho que a linha clara o original não é é tudo cor chapada né cara então realmente eu comprei mas não é assim dos meus preferidos né vamos falar da sua música cara Slumberland entendeu que você está lançando e que tem tudo a ver com os quadrinhos tem a participação né da Edna queria que você falasse sobre isso Edna poxa Edna estamos casados fizemos 33 anos 33 anos de casado semana passada parabéns mas parabéns Edna sou suspeito para falar uma artista genial que Edna faz desenha e faz os roteiros das coisas para ela né ela tem o Amana o Deus Dará que é o foi a primeira mulher a publicar uma uma graphic novel no Brasil foi Edna né é não sei a data mas eu sei que até então não tinha hoje tem muitas mulheres trabalhando nos quadrinhos né no mundo inteiro né mas e teve uma Edna é uma profunda conhecedora desse universo todo que a gente ama porque eu não lia minha coleção toda a Edna leu a minha coleção completa absolutamente e vários ela leu mais de uma vez né então conhece tudo 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 que a gente está falando tudo absolutamente tudo é e a gente vê a gente vê quando ela faz aquela capa quando ela faz a capa do entra e ouça que aí ontem eu coloquei no facebook alguém falou isso é jacobes olha só a capa do entra essa capa do disco a estelon que eu não lembro o ano é 2000 estou até olhando para frente que tem a parte interior a parte interior tem um quadrinho né tem um quadrinho um a estelon né que é também da Edna aí já tem o criterion of the senses que é o disco anterior a esse novo que o traço já é humanoides associé né que são é um traço mais trabalhado assim mais né que tem ela fez uma coisa ela fez uns grasshopper assim numa situação e tal mas esse novo clipe Slumberland da música e tal o nome claro que o nome ele remete ao Slumberland de Vincent McKay né que é o inventor do desenho animado fora ter feito aquela série brilhante né do Little Nemo em Slumberland eu acho aquilo tanto que aquilo aquilo influenciou os surrealistas né o Salvador Dalí gostava daquilo o Man Ray essa turma toda Jean Cocteau eles conheciam o o Little Nemo em Slumberland né em 1903 né mas a relação com Slumberland tem muito mais tem relação com esse lado surrealista e o a letra né fala desse desse cidadão que é uma figura que tem uma certa solidão assim e o traço tem o traço da Edna tem sempre essa esse cuidado de colorir com essa influência forte do 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 quadrinho franco belga e e e também dos mangás que ela adora né tem bastante isso a ideia a ideia que eu tinha assim eu não queria que fosse uma animação e tem outros vídeos pra gente fazer eu não queria que fosse uma animação mas que fosse aquela coisa parecendo Clutch Cargo aquele negócio que a imagem parada aquele o desenho do Thor antigo que não se mexe que não se mexe é que fica parado só que não tem aquela ação não tem aquele não tem ação fica com o o o o aspecto contemplativo que o quadrinho franco belga tem né de a paz da cor aquela sensação de de prazer que parece uma taça de um bom vinho quando eu olho a combinação de cor de um quadrinho assim poxa é um deleite né pra mim sempre foi um prazer assim como a música e sobretudo é uma coisa assim de paz acho incrível né como uma arte dessa né é muita gente pensa ah isso é coisa de criança então isso isso tem um valor menor né enquanto tem gente que o sujeito faz artes artes plásticas assim bota um um borrão vermelho e vende aquilo por milhões e tal e puxa vida você pega um trabalho de tanta gente você pega sei lá quem o Kiliê com o Gil Jordan que você tava comentando agora é tanto detalhe é aquele carrinho aquele é um Peugeot aquilo eu não sei é um é um é um é um Renault se eu não me engano é quase ele é praticamente o nosso lembra de um carro que tinha antigamente chamado Gordini Gordini sim então se eu não me engano é praticamente aquele carro ali cara só que o do Gil Jordan é amarelo amarelo lindo 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 cara agora musicalmente musicalmente a tua música eu até comentei contigo né que eu já ouvi várias vezes tem uma coisa meio de tem uma coisa meio de George Benson e eu gostei muito do refrão cara gostei você podia até dar uma palhinha faz o refrão aí pra gente não pode não ih é difícil porque ela é uma música cheia de estrutura só aquela parte assim só isso aí só que tem os coros a quem participa ali do coro é a Paulette que cantou em Don't Stop To Get Enough do Michael Jackson ela fez ela que tá no ela tá ali no coro e o vocalista junto comigo é o Philip Ingram em mão do James Ingram James Ingram vem aqui cantar o James Ingram de I did my best but my best my best wasn't good enough but here we are back where we were before nothing ever changes we're back to being strangers wondering reading anything whatever at the door just once get a tiny me in the light and let go ele é um dos meus cantores prediletos cara demais demais just once poder trabalhar just once poder trabalhar com o irmão dele cara que barato anos depois de curtir essa música garoto e aí poder trabalhar com o irmão dele com ela no vocal com essa música um presente cara um presente uma dádiva uma benção cara você por favor deus parabéns a Edna eu já vi que tá com um monte de views ali adorei as imagens aquilo é quadrinho cara é uma maravilha ter um artista do seu quilate né você valorizando toda essa coisa que a gente gosta e o Brasil dá muito pouco valor a isso e a gente tá aqui né cara inclusive Ed vamos falar aqui sobre uma lendária editora que tinha em portugal antigamente a livraria Bertrand tinha nome de livraria mas era editora né hoje ela funciona como a maior rede de livrarias de portugal e o meu irmão Gustavo Alberto foi lá no ano passado e gravou até umas imagens nela pra gente maravilha é porque tudo que eu via da livraria Bertrand né Bruno Brasil Simone Bob Mohan Bob Mohan Bob Mohan Bob Mohan Bob Mohan eu tenho os dois Bob Mohan com uma capa bem esquisita assim né depois fizeram um desenho animado do Bob Mohan fizeram fizeram é que não é mas tava muito Marvel assim aquilo não tava no porque o desenho animado do Blake Mortimer e o do Corto Maltese aquela trilogia do Corto Maltese é linda né é super bonita naquela os signos de Capricórnio a balada do Mar Salgado e tem mais um que eles fizeram em desenho animado muito bem feito do Corto Maltese é o Corto Maltese cara eu tô curtindo muito não sei se você tá sabendo o Ruben Pellejero que é o desenhista do Dieter Lampen Dieter Lampen é junto com o Juan Dias Canales né que é o roteirista do Black Sad estão fazendo aí um novo um novo Corto Maltese pela editora Trem Fantasma estão lançando aqui no Brasil eu entrevistei o Ruben Pellejero devo entrevistar os dois daqui a pouco em breve cara é bom demais vale muito a pena eu me lembro do Dieter Lampen né que o visual parecia bastante um personagem do Bertê tinha uma coisa quase cinema dos anos 50 né meio meio não Humphrey Bogert porque o Dieter Lampen é só um chapéu uma gravata mas eu conheci pelas seleções BD Dieter Lampen ah uma coisa que um álbum tem sabe o Frank Legal Frank Legal Frank Legal Frank Legal sim que fez Teodoro Pintainho Teodoro Pintainho nos Estados Unidos eles chamam de Captain Steen Captain Steen é lindo isso é maravilhoso tem tudo cara tem tudo tudo e outra coisa que eu destaco também que não foi tanto falado é o Savard com o Dick Dick Harrison que é o Dick Harrison Dick Harrison que é lindo né que é uma sátira a Harry Dickinson a Harry Dickinson o Harry Dickinson um detetive sim total e esse de Dias Savard ainda tem um outro quadrinho que eu estou mostrando aí na tela que ele fez três ou quatro de um outro personagem mas é muito parecido com isso daí você vai ver ah é quero conhecer eu só conheço o Dick Harrison eu comprei a coleção completa em francês esse daí infelizmente morreu cara ele não vai continuar mais ah um traço espetacular espetacular eu vou eu vou encerrar cara porque por mim ficava conversando com você só esse show que você só esse just once que você mandou aqui pra gente galera confiram essa música Slumberland que é maravilhosa ele canta em inglês já vi várias vezes não a música é maravilhosa as imagens são todas tem tudo a ver com quadrinho é muito George Benson na minha opinião você manda muito legal é queria dizer que nós né lá da rádio Positividade FM cara nós tocamos todas as músicas que você fez que fizeram sucesso essa 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 vertente mais pop hoje você está dirigindo sua carreira mais para o exterior mas você continua mandando muito bem você é um cara muito talentoso e você é a nossa alma gêmea nos quadrinhos e queria dizer pra você queria dizer pra você que o nosso bonequeiro nós temos dois bonequeiros aqui um é o Clébio Santos de Mello né você precisa conhecer esses caras hein bicho e o outro é o Selmo Wander porque você sabe que essas figuras aqui que estão aqui né tem de vários autores são muitos tem um Gastão Lagasto ali né tem um Gastão Lagasto foi o Clébio que fez pra mim esses túnicas azuis aqui por exemplo eu fiz com Massadura Epoxis um papá foi o Selmo um papá o Jordão foi o Selmo essa Natasha Black Sad Black Sad Black Sad aqui atrás olha o tamanho cara eu chego pra esses caras eu falo mando só umas fotos eles fazem pra mim porque é muito difícil comprar isso lá fora são peças únicas cara e o Selmo Wander ele está fazendo você baseado no clipe de Colombina olha aqui você consegue ele está fazendo sensacional ele fez ele fez pra mim um Corto Maltese e dá pra você ver que ele está fazendo você aqui pô tá Marcinelli total isso aí mas é exatamente tá chegando eu tô eu tô numa aventura com aquela perninha fininha exatamente então cara ele começou a fazer ontem ele começou a fazer ontem esse boneco pra te presentear tá enviando hoje aí eu vou combinar com você de te entregar deixar em algum lugar fala pra ele que a gente vai usar no videoclipe e dou crédito pra ele ele vai agradecer ele é o cara que faz os bonecos do Michael Jackson ele é muito conhecido cara ele faz cada boneco do Michael Jackson que você você acredita que tá vivo Ed ele faz o que você quiser chega pra ele Selmo eu quero o Tifton Gil ele faz pra você que perigo olha o Corto Maltese que ele fez olha o Corto Maltese uau o Corto Maltese é espetacular e olha a reunião olha a reunião Corto Maltese e Ed Mota juntos olha isso eu tenho uma música que se chama A Balada do Mar Salgado exatamente inspirada no álbum sim total porque foi um foi enigmático pra mim ler aquele livro era da LPM editora capa azul e nossa esse livro foi um um divisor de águas pra mim é cara então poxa fantástico fantástico cara infelizmente tá acabando o nosso tempo Ed muito obrigado muito obrigado cara tipo assim a gente já tinha entrevistado aqui o Nando Reis que o Nando Reis é fã de gente cara tava faltando você olha muito obrigado parabéns a Edna e vão lá no Youtube conferir Slumberland a nova música do Ed Mota valeu valeu grande abraço longa vida do teu canal cara é um trabalho árduo a gente vai lutando contra a correnteza contra os invasores contra tudo mas a gente chega lá é mas a favor das coisas boas com certeza tá bom cara valeu vejo abiantou 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 só vá cara manda um beijão aí pra Edna eu vou conversar Edna tá aqui Edna tá aqui ela pode aparecer vou pegar oi essa é a Edna gente sou eu cara você é demais você é demais vocês foram feitos um pro outro hein cara é total valeu Ed e Edna Ed e Edna cadê o bonequinho ela quer ver o bonequinho aqui ó ah não o bonequinho meu tá no celular dele rápido rápido a gente vai usar tá acabando o tempo peraí ah você colocou Slumberland que legal ai que legal tá meio Slumberland tá Marcinelli tá Marcinelli tá só no começo tá parecendo aquele o vilão do Tifton ih gente vocês estão vendo aí que eu e o Ed a gente falou tanto 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 o assunto também era muito interessante né que acabamos extrapolando o tempo tem nada não foi aí a parte 1 parte 2 parte 3 muito obrigado por tudo pela audiência pelos views até o próximo episódio do Eurocomics tchau tchau I did my best but my best my best wasn't good enough but here we are back where we were before seen nothing never changes we're back to being strangers wondering and understand whatever have to door just once get a tiny meaning light let it make go light